Gravando. Fora? Estou. E aí, como é que está a expectativa para a estreia? O que você achou do curso no ST? Bom, para a estreia estou nervosíssima. O curso no ST com certeza mudou a minha vida. Se eu já precisava fazer alguma coisa com arte há muito tempo, eu já tive que tomar uma brincadeira na cara com o ST. E aí daqui para frente eu vou continuar com a engenharia, porque eu preciso me sustentar, mas... Eu pretendo ser independente em breve, mas... Eu não pretendo margar o ST. Eu quero continuar na marcha de pena também. E nem a Carol. Fazer a prova agora. Esse foi o resto para você. Andando no próximo. Valeu, sucesso para você.